Bem amigos do Dimensão News, boa tarde pra você. Edição comercial, estamos nas lojas Regla. Hoje é quarta-feira, né? A gente tá dando uma passadinha por aqui, o inverno tá pegando. Começou perto do meio-dia o invernão. E nós já estamos com o tempo mudando aqui na cidade. Um pouquinho de chuva. E hoje a Dani, a gerente da loja por aqui, essa moça simpática, vai mostrar pra você as promoções que tem aqui. Nós estamos, inclusive, numa campanha de botas, né? Que é uma grande promoção pra aproveitar o inverno. Mas ela vai mostrar outra coisa também. Tem muitas coisas na loja Regla pra você. Dani, boa tarde. Boa tarde. Lembrando que esse mês é o Festival das Botas. São botas a partir de R$ 119,99. Tem bota com pelinho, bota cano alto, bota com cadarço. Tem diversas opções lá embaixo no feminino. E tem calçados masculinos também na promoção. Mas como a gente sempre mostra um pouquinho da nossa loja aqui em Tramandaí, lembrando que a Regla é uma rede de mais de 38 lojas no Rio Grande do Sul. Aqui no litoral tem Capão, Osório e Tramandaí. Tramandaí é aqui pertinho da Caixa Econômica Federal, na Avenida Fernandes Bastos, 437. A gente tem uma loja completa pra vocês. São dois andares de loja. Veste a família toda. E hoje eu vim mostrar um outro cantinho da nossa loja, que é a cama, mesa e banho. Como tá muito frio, a gente também tem que lembrar da nossa cama, né? Aqui a gente montou uma cama pra vocês com algumas sugestões. Eu quero mostrar um pouquinho. Olha esse edredom aqui. A gente trabalha com marcas com Altenburg, Santista. São diversas marcas conceituadas no setor de cama, mesa e banho e todos os tamanhos. Da cama de solteiro, cama infantil, casal, queen, king. Aqui eu tô dando uma sugestão de uma cama pra vocês, ó. A gente colocou um cobertor. Ele tem esse lado aqui. Eu queria que vocês pudessem sentir. É super macio. Ele é leve, ele esquenta bastante, mas ele é bem leve. Não é aquele cobertor que vai pesar na tua cama. Aí a gente veio com a sugestão aqui, ó, do Body Peel, que tu pode usar pra enfeitar a tua cama. Tem pessoas que usam pra correção da coluna. Também uma sugestão. Almofadas também pra embelezar. Tu quer olhar a TV. Tu tem mais opção. Então, eu quero mostrar um pouquinho desse cobre-leito aqui. Vou bagunçar a cama aqui pra vocês. Olha a textura desse cobre-leito pra tu tá fazendo, montando a tua cama. Aqui a gente colocou também umas... Todas essas peças a gente tem aqui na loja pra vender. Lembrando que tu pode parcelar em até dez vezes, sem juros, em todos os cartões de crédito. Eu separei mais umas coisas aqui que a gente foi olhando ali e achou bem interessante mostrar pra vocês. Aqui os lençóis de plush, ó. Esse aqui é um lençol de casal. Ele tem elástico, então ele vai se ajustar na tua cama e vai ficar bem quentinho. Eu tenho outras cores também pra combinar com o teu edredom, combinar com o teu jogo de cama. E esse aqui tem todos os tamanhos também. Tem solteiro, casal, queen e king. Aqui uma mantinha também, ó. Aquela mantinha que a gente carrega pra tudo quanto é lugar. Vai olhar a TV, quer colocar na cama. Também é uma sugestão. Olha que cor bonita essa também. Ela tem uma textura diferente aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Também é uma sugestão pra vocês. Essa aqui é da Cortex, ó. Ela é dupla face. E mais um edredom. Quem é um pouquinho mais friolento, eu separei aqui pra vocês mais um. Vou abrir aqui a pontinha. Olha a textura. Esse aqui é um edredom queen, tá? E ele é com pelinho dentro. E aqui eu escolhi, como a nossa cama tá em tom de rosa, eu escolhi esse rosa acetinado. Mas vocês vão ver aqui ao fundo, ó. Que a gente tem diversas opções de cores, de modelos. Tem as toalhas de banho, tapete, cortina, toalha de mesa. É completo. Travesseiro. Uma série de opções. Esse aqui é um pedacinho da nossa loja. A gente tá no segundo andar, esqueci de falar. Aqui também, ó. Deixei umas toalhas separadas. Olha a textura. São toalhas também que tu pode fazer conjunto. Toalhas de banho, toalha de rosto. E a gente vai dando sequência também. Tá friozinho agora. A gente tem uma linha completa, ó. De pijama masculino, feminino, infantil. Os roupões. Foi lá e achou um calçado aqui pra nós mostrar. Ô Dani, a gente tá... Você falou que a promoção desse mês ainda é de bota, né? É isso. Tá, então nosso colega foi lá, né? O funcionário da loja, pegar agora as botas femininas. Pra você falar um pouquinho sobre as botas. Porque essa é a masculina. E esse sapato aqui, essa meia bota aqui. Olha só o solato. Esse é um democrata. Tá, como? Esse é um calçado da Democrata. É uma marca muito conceituada. E a qualidade, então, nem se fala. Isso aqui é bom, né? Pelo amor de Deus. As costuras duplas, o material dela. É uma excelente opção. E também uma modelagem bem moderna no masculino, né? Isso aqui agora, pra esse inverno, pra esses dias de chuva, não tem melhora. Você bota uma calça jeans, né? E esse sapato aqui, você vai ficar muito bem colocado. Então, os homens, nós temos aqui na regla, uma linha muito boa. Muito boa. Agora, a Dani vai mostrar pra vocês. Vamos deixar aqui, ó. A Dani vai mostrar pra vocês essas aqui. Essa aqui é uma excelente opção. Esse modelinho aqui é da Beira Rio. Eles trouxeram no marrom. A gente também tem ele no preto. O solado é emborrachado também, ó. O preto tá bem protegido. Por dentro, ela é toda forrada. Ela é forradinha, ó. Então, ela vai ser bem quentinha. E o preço dessa é maravilhoso. Ela era R$ 249,99. Ela tá por R$ 149,99. Pra as mulheres. Isso, pra as mulheres. E aqui é mais um modelo feminino. A gente pegou duas opções aqui, ó. Bem dia a dia. E esse aqui é um modelo que é pra ser a sensação agora do inverno. São as botas Caltrins. A gente chamava antigamente. Agora, elas vieram remodeladas. Então, essa aqui eu também tenho. Essa aqui é couro. Eu tenho ela na opção do preto. E neste, o marrom. Também é uma opção bem moderna. Todas são forradinhas. E tem um design. Essa aqui é da Gabip. E essa aqui é Beira Rio. E lembrando, então, que tu pode estar parcelando tudo em até 10 vezes. Sem juros. A gente trabalha com todos os cartões de crédito. Tem crediário próprio. Trazendo identidade, CPF, comprovante de renda e residência. E a gente fica aberto de segunda a sábado, das 9 às 19. Não fecha o meio-dia. Que bom. Obrigado, Dani. Olha só, então. Material feminino, masculino. Realmente são... Cara, o que tem de bota aqui. O que tem de coisa boa, com preço barato. Vale a pena. Vem pra cá, que a equipe da Regla está preparadíssima pra atender você. Nós temos aí o térreo. Com material masculino, feminino. É infantil. Cama, mesa e banho. Nós estamos no segundo andar. Você pega o elevador, sobe a escada. Vai ser bem atendido. Tá bom? PIX, cartão, dinheiro, também no boleto, né? É isso? Crediário próprio e todos os cartões de crédito. E no carnê, né? Isso, o carnê. Crediário é o carnê. Tá bom. Essa é a Dani. Sempre assim, ó. Bonita, singela e obrigado, equipe da Regla. Vem pra cá. Passando a Caixa Econômica Federal, no centro e frente ao submercado, na Avenida Fernandes Bastos. Regla, uma loja da Serra, em todas as cidades, uma perto de você. Obrigado.